A gente vai direto pra Águas Claras, pra eu falar com a Ana Bianchini sobre a investigação da polícia civil nesse caso, né? A Ana tá em frente ao condomínio, o que que teria provocado esse incêndio que matou essa idosa de 94 anos, Ana? Porque olha, o que sabemos até agora é que ela tava sozinha no apartamento e tem aí esse histórico do filho dela, até mesmo histórico de abandono com essa idosa no ano passado, né? Bem-vinda, boa tarde. Ótima tarde, Rafa, pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Há uma expectativa, Rafa, de uma nova perícia aqui nesse apartamento que fica no segundo andar deste prédio, que fica em Águas Claras, justamente em frente à Avenida Castanheira, uma das principais avenidas aqui da região. Esse incêndio começou ontem por volta das 9 horas da manhã, os bombeiros foram acionados, chegaram aqui, levaram cerca de 15 minutos pra controlar esse incêndio e logo em seguida eles foram acessar o único cômodo do apartamento que tinha sido queimado. E foi aí então que os bombeiros se depararam com essa idosa de 94 anos de idade, identificada como Zelial Viscurvo. Ela estava dentro do quarto e também já estava sem vida. A informação que a gente tem, viu, Rafa, é que essa mulher, ela já vivia em uma situação acamada, ela não conseguia levantar da cama e morava com o filho, ou seja, ela era cuidada por esse filho, que também já foi identificado pela Polícia Civil, se trata do médico Lauro Estevam Vascurvo. Agora, o que que acontece? Há uma expectativa, Rafa, do médico ser ouvido pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Até onde a nossa equipe teve informação, ele não foi ouvido até o momento, porque ainda não foi localizado pelo delegado responsável pelo caso. Mas por que que a polícia quer ouvir o filho dessa idosa de 94 anos? Primeiro porque ele era a única pessoa que convivia e que vivia com essa idosa aqui no apartamento. Mas no momento do incêndio, ele não estava aqui no local. Então, por isso, ele também vai ser ouvido. Lembrando que a gente ainda não tem o resultado da perícia da Polícia Civil. Uma perícia preliminar foi feita ontem. Há uma expectativa de uma nova perícia, que uma nova perícia seja realizada hoje. E essa perícia é justamente para descobrir se esse incêndio foi ou não criminoso. Mas a gente ainda não tem o resultado dessa perícia. A polícia, ela quer ouvir o filho dessa vítima porque o médico chegou a ser condenado no ano passado por abandono de incapaz, depois de abandonar a mãe por cerca de 30 dias em um hospital localizado na área central de Brasília, Rafa. Como que isso aconteceu? Essa senhora, ela precisou ser internada. Então, ela ficou no hospital um tempo, sendo acompanhada pelos médicos. Em determinado momento, ela ficou bem e os médicos assinaram a alta dessa idosa. Mas acontece que nenhum parente foi até o hospital para buscá-la. Eles tentaram contato com vários parentes, identificaram esse médico como filho da senhora que estava internada naquela unidade, tentaram contato com o Lauro, mas eles não conseguiram. Ela ficou abandonada no hospital, literalmente abandonada, sem ninguém, sem nenhum acompanhante, por 30 dias, Rafa, por um mês. Na época, então, em maio do ano passado, o médico chegou a ser preso por abandono de incapaz. Também tivemos acesso a uma informação que mostra que o CRM, que é o Registro Médico do Lauro, foi suspenso em 2021, depois de supostas denúncias relacionadas a abusos sexuais. Então, ele teria supostamente abusado de pelo menos duas pacientes. E por isso, na época, o CRM dele foi caçado. Então, tudo isso faz com que a polícia queira ouvir esse filho, queira ouvir esse homem. A informação que a gente tem de vizinhos que moram aqui neste edifício, Rafa, é que eles mudaram aqui para o local há pouco tempo. Muitos não sabiam nem que tinha uma idosa acamada nessa situação, aqui neste prédio onde nós estamos, perto da Rua 24, em Águas Claras, super bem localizado aqui na área central da região onde nós estamos agora. Ainda de acordo com a Polícia Civil, todos os moradores do prédio já estão autorizados a retornarem para os seus imóveis. Ontem, a gente estava aqui, logo depois desse incêndio, durante também, enquanto os bombeiros ainda estavam aqui no local, e a gente percebia um tumulto muito grande aqui do lado de fora, né, Rafa? Muitos moradores precisaram deixar os seus imóveis, principalmente os moradores do terceiro e do quarto andar. Esse incêndio foi no segundo andar. A gente tem imagens que mostram as chamas saindo pela janela desse imóvel. A gente percebe a quantidade de fogo e também de fumaça. Essa fumaça chegou até o quarto andar do prédio. Por isso, o segundo e o terceiro andar e também o quarto andar precisaram ser evacuados ontem no dia do incêndio, e esses moradores tiveram que aguardar a perícia para retornarem para os seus imóveis. Essa perícia ontem foi feita no imóvel onde o fogo começou. Depois disso, todos os moradores foram autorizados e já retornaram. Então, a gente percebe várias janelas abertas aqui. Isso porque a vida já voltou à normalidade aqui neste prédio, no residencial Monê, viu, Rafa? Então, a gente continua acompanhando. A gente lembra ainda que ontem os bombeiros precisaram resgatar diversos animais de estimação porque, no desespero, todos os moradores desceram rapidamente. Vários animais acabaram ficando dentro de casa. Esses moradores pediram a ajuda dos bombeiros. Então, os bombeiros conseguiram também resgatar alguns animais. Dentro do apartamento que pegou fogo, na casa dessa idosa e também desse médico, tinham dois cachorros. Esses dois animais foram resgatados por um dos vizinhos aqui do prédio. A gente ainda não tem atualização a respeito desses animais. Se eles já conseguiram um lar, como que está essa situação, com quem esses cachorros vão ficar. Tudo isso ainda está sendo analisado. A gente lembra ainda que ontem, durante a nossa entrada ao vivo aqui no local da notícia, a Defesa Civil chegou aqui no prédio informando que faria uma vistoria na estrutura do edifício. Pouco tempo depois, a Defesa Civil deixou o local, informaram para a nossa equipe que eles não conseguiram vistoriar, justamente porque a perícia da Polícia Civil estava acontecendo no imóvel e tinha que ser feito uma coisa de cada vez. Por conta disso, eles foram embora e a informação que eu tive é que eles tentariam voltar hoje, no sábado, para fazer a vistoria, pelo menos, do apartamento que foi queimado. Eles já passaram de forma preliminar que a estrutura do prédio não foi afetada, até porque se tivesse sido, esses moradores não poderiam retornar aos seus imóveis. Por aqui, Rafa, por incrível que pareça, o cheiro de fumaça ainda é muito forte. A gente sabe que esse cheiro é um cheiro que demora muito para sair. Quando a gente se aproximou aqui do prédio, que a gente cortou ali aquela esquina, a gente já começou a sentir um cheiro forte de fumaça, lógico, em decorrência desse incêndio que aconteceu ontem aqui nesse edifício. Então, lembrando, a perícia ainda não foi concluída e, por isso, o incêndio não pode ser apontado como criminoso, mas isto está sendo apurado pelo delegado responsável pelo caso. Ontem teve uma perícia preliminar, em seguida, todos os moradores já foram liberados e já retornaram para os seus imóveis. Lembrando, Rafa, que a informação que a gente teve acesso, que foi passada pela Polícia Civil, para a nossa equipe de produção, é de que o filho, o médico Lauro Vaz, ainda não foi ouvido, porque não foi encontrado e também não se apresentou voluntariamente à delegacia para prestar depoimento. Mas ele será intimado e terá que falar com a polícia. A gente aguarda aí os próximos capítulos para a gente continuar acompanhando esse caso e ver aonde que essa história vai parar, né, Rafa? Olha, exatamente, Ana Bianchini, e está tudo muito estranho, gente, aproveitando a informação da Ana Bianchini. Olha, deixando de lado esse histórico criminoso do filho dessa idosa, desse médico que teve, inclusive, o CRM caçado, como é que a sua mãe morre em uma tragédia, o apartamento pega fogo, todos os jornais, emissoras, sites, falando da situação, um caos, e o cara sequer aparece no prédio. O cara sequer procura o corpo de bombeiros, a polícia civil. Ontem mesmo, antes de descobrirmos a identificação desse cidadão e da senhora, a vítima, a gente já falava isso, cadê a família dessa senhora? Cadê o filho dessa senhora? Não morava com o filho? E à noite chega, então, a confirmação, trabalho de apuração aqui da Record, que se tratava desse médico, Lauro Vaz, que já era conhecido pela polícia. Olha, cabe investigação, não estamos acusando ninguém. A Ana Bequine está lá, conversando com alguns moradores, nossa reportagem está apurando, a polícia vai se posicionar ainda, e, claro, vai aguardar a perícia para entender exatamente o que aconteceu. Mas, diante dessa tragédia, podemos estar de frente para um incêndio criminoso. Criminoso que aconteceu nesse prédio, em Águas Claras, que vai acompanhar ao longo da programação, com certeza, tá, Ana? Agradeço as informações, daqui a pouquinho você volta. Prioridade para a notícia, qualquer novidade, você é muito bem-vinda sempre no nosso Balanço Geral, nesse sabadão.